A Búfalo's Grill é a mais completa churrascaria da região. Além das carnes nobres, saladas, frios e sobremesas, a Búfalo's Grill tem algumas especialidades que você não encontra por aí. Tem costelinha suína com molho barbecue. Búfalo Wings, que é a asinha de frango banhada no molho de pimenta quente. Uma delícia! Outra exclusividade é o sushi de frutas e legumes e o sushi de atum e salmão com creme cheese. Entre novembro, saboreando o melhor churrasco na Búfalo's Grill. E aproveite a super promoção de janeiro na Búfalo's Grill. No almoço de terça a quinta, só R$ 35,90. E pasme, no jantar de terça a quinta, só R$ 29,90. Aproveite, últimos dias da promoção. Búfalo's Grill, a churrascaria da família. Todo mês uma promoção especial pra você. Avenida Rondon Pacheco, 4041. Reservas, 3216-9200.